Fala galera, beleza? Aqui é o João e estou de volta aqui para mais um vídeo no canal e dessa vez eu vou gravar um jogo que lançou faz pouco tempo que é o The Escapes The Walking Dead. Certo galera? Eu não li nada sobre o jogo, eu não sei nada sobre o jogo, a única vez que eu sei sobre o menu, eu só vi o menu, eu não vi mais nada, só vi isso, mais nada, certo? Então, deixa eu ver as opções, ok? Ah, esqueci de fazer uma coisa galera, pera aí, eu já vi, pera aí galera, deixa eu só fazer uma coisa, eu já vi não, eu não vou sair, eu vou soltar aqui, eu não vou cortar, eu vou mandar uma coisa bem rapidinho. Desculpe aí galera, que houve um probleminha técnico, mas é, eu vou soltar uma de pavos aqui, para poder deixar o jogo em, deixar o jogo em português. Beleza, montei aqui com a tela do jogo, agora o jogo está traduzido em português, só vou mudar uma coisa, aqui o texto do jogo. Após sofrer um ferimento por bala durante uma trava de tiros, Rick Grimes acorda em um lugar de caixão. Quase mesmo contrato, se dá, não, mas mesmo então. Ao encarar um atirador de dedo, solto de outra cidade, o delegado de polícia é Rick Grimes e seu parceiro, já consegui ver. Isso não é nada bom, me dá cobertura. Rick! Eu te... desculpa, 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 desculpa. Não galera, eu vou apurar você, como vocês. Pra quem não sabe, galera, esse é um outro jogo do The Escapist, que The Escapist é um jogo que você... é um prisioneiro. E esse jogo foi criado juntamente com a empresa que criou The Walking Dead. Pelo que eu... pelo que eu vi. Eu não sei, galera, se foi pela Telltale que ajudou o jogo. Até eu tenho que ir The Walking Dead. Beleza? Quando eu proceder, guie o Rick até sua mesa. Aperte pela sua mesa, clique para abrir e pegar os itens. Ok. Eita, opa, lançou ali. Parou. Não, a jeans e camiseta. O escritório de que tá. O que que tá aqui tá? Olá? Alguém? Mesa. Tô voando de capa de almofada. Ok. Galera, deixa eu... Diminuir um pouquinho. O chão do jogo tá muito alto. Beleza? Diminuir um pouco o som. Todo mundo decidiu fazer intervalo da mesma... Fazer intervalo na mesma hora. Que eu acho que ele mandei de... Diminuir um pouco o som. Diminuir um pouco o som. Acho que assim. Onde está o todo mundo? Deixa eu ver. Beleza. Barra de sabão. Componente. Aperte C e utilize os itens do seu inventário para criar algo útil. Clica aqui. Clica aqui. Bagulho improvisado. Beleza. Fez um bagulho improvisado. Realce itens do seu inventário e aperte E para equipar a arma que você criou. Ah, legal. O que que tem aqui? Parece que fazia uma mochila. Um pacote. Volumen 1. Dias passados. Você encontrou o volume de The Walking Dead. Será que você vai ser explorado e resolver quebrar cabeças para encontrar todos? Para ver todos os volumes de The Walking Dead que encontrou, acesse a seção de itens bons e memorandia de pausa. Tá. Isso. Encontrei o volume 1 dias passados. Deixa eu forçar aqui, galera, então. Vou simplesmente dar. Uma mesa aqui. Então, e aqui? Tem essas coisas secretas? Tá. Eu vou explorar tudo, certo, galera? Vou procurar a simples etude. Vamos lá por aqui. Usar a elevador. Acho que alguém está preso no elevador. É melhor eu ajudar. Vamos lá. 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 Oi, meu Deus. Tchau. Não foi, matei. Toma, tchau. Teve se eu consiga sair por esses tubos. Posso colocar o ambiente para encontrar. Encontrei um rolo, e o que que é isso? Uma lima, lima, não, 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 levante e coloque, levante e coloque a mesa no local, sinalizando, utilizando a seta, beleza? Como é que faz? Ah, coloque o direito, onde que eu vou colocar? Vou colocar aqui, F, aperte F para subir na mesa, aperte 100 e utilize os itens do segmento para cargo útil, tá, tá, é o novo, é o novo mesmo, zoom, é, multididusiva, uma lima, é lima, lima, Cortadores cegos, vou dizer, selecione os cortadores cegos do segmento com a tampa do tubo de ventilação destacada e os cortadores selecionados, aperte o botão esquerdo e faça uma apertura, ok, aperte para subir na abertura do tubo, Peraí, aqui tem uma coisa aqui, é um outro pacote, é, volume 2, um novo caminho, peraí, deixa eu ver uma coisa, é, diário, missões, Aqui, vamos ler, ok, tem 4 valores para mostrar, beleza? Beleza? É, F, não, não precisa escrever, ok, peraí, mais, ai, eu tava lá, pra lá, lá, pra lá, lá, pra lá, lá, ó aqui, galera, ó, eia, quase que eu posso se perceber, Mais um pacote, o nome 3, segurança atrás das grades. Será que tem como eu ler? Não tem como eu ler mesmo. Galera, peraí. Peraí, galera, rapidinho. Eu vou ver se como eu chegar no controle. Aí fica mais fácil. Desculpa aí, galera. Rapidinho, só feliz assim. Tá vendo o controle. Beleza? Aí, dá pra ver agora no controle. Beleza, eu vou no controle, fica melhor. Deixa eu ver os comandos agora. Beleza, a carrega vai sair. Beleza, vamos lá então. O controle ficou melhor, galera. Deixa eu ver aqui se fosse. Nossa. Bloquear portos. Meu Deus. Ai, tem que correr. Ai, já eu li. Nossa, e agora? Eu tô vendo se não tem... Nossa, morri, galera. GG, morri. Ah. Ai, meu Deus. Peraí, deixa eu só ver. Melhor que chegar é esse barulho que ir embora. Para só ver. Se não tem mais uma coisa aqui. Olha, ali fora, galera. Tem outro cocote. Não tem um corte. Vai de novo. Beleza? Vou tomar uma deslizada. Para correr. Para sair daqui. Eu não entendi. O que ele tá fazendo. Meu Deus. Usar. Ele tá tirando fora. Que merda foi aquilo. Beleza. Vai pra fora. Seleciona a pistola com LB e RB. Segura a LT para sacar sua arma. Com o alvo travado no arante. Aperte RT repetidamente para tirar. Para tirar entre base e reação. Uma volta. Que isso é melhor. Ah, peraí. Como faz? RT. Ah, tá. Peraí, galera. Meu Deus, eu tô me chamando. E amei. Bom, galera. Eu voltei. Provavelmente eu vou cortar isso. Ah, tá. Vou parar a rola. Seleciono a pistola. Tá, já lixo. Onde que sai? Aqui? Ai, meu Deus. Ah, que legal. É, como é que é? Ah, é aqui. Da hora. Vou pegar a pá. Seleciono a serimentada com LB e RB. E aperto isso para começar a cavar. Aqui. Eu costumo tomar para o controle agora. Beleza. Quando você cava no espaço vazio, pode cavar para cima para ele nem... Não. Ei, meu giro. Eu vejo só. E o Rick... Ah, deixa eu ver se... Eu vou pegar ele aqui. Nossa, eu vou não pegar ele. Como é que eu desvejo? Tá, não tem nada. Aqui o Rick em segurança do hospital. Oh, meu Deus. RB. Ah, não, não, não. Não tem nada. Um outro ali. Oh, 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 oh. Matei. Ai, meu Deus. Nossa, é bem lenta essa pistola. Não tem... Pelo visto não tem... Bugs. Parece que é infinito. Acho que eu não comecei infinito. Isso aqui é... Acho que é bem... Mais ou menos um tutorial, né? Só vou ensinar bem... Só vou ensinar mais ou menos com o tijão. Ó, tem uma traz árvore, ó. Eu tinha visto uma mochila, né? Não lembro de um cheiro disso. Acho que é por aqui. Aqui, ó. Como é que vê? Peraí, galera. Eu tô comprando como é que vê. Você tá no ver como é que vê? Ai, eu... Vamos lá. Eu tenho que olhar no controle do meu botão. Desejo do coração, ok? Encontrei... Beleza, foi isso, sozinho. Após o primeiro encontro com os mortos-vivos do Rick, Confuso e assustado, Caminha... Enor... E não se amente. Acho que eu não sabia. Ah, Harrison... Aqui estamos nós. Rick! Pai! Eu estava tão preocupado com vocês. Após encontrar o estranho chamando o Glenn, Que o convidou para o seu ocupamento, Rick fica perplexo, Quando encontra todas as possibilidades. Sem dúvida, vocês foram lá e não conseguiam o resto. Beleza. Família da fazenda Green... Após o Carl, filho do Rick, Ser atingido acidentalmente por um tiro de Otis, Don Otis, Ele leva Rick e o filho ferido à fazenda da família Green, Onde Otis espera que Herschel, Com sua experiência de veterinário, Possa salvar o Carl. Nossa, podia ter matado ele, né? Após os pedidos e declarações de ser muito bom no bastilho, Rick, está uma decisão de permitir que seu filho caule, Junto-se a ele, Tyler desenha uma caçada pelo mato. Acho que tem alguma coisa lá na nossa frente. Por favor, não atire! Foi um acidente, eu juro! A fazenda em que eu moro, A fazenda em que o filho, O Dono do Logar é um... Não entendi. Não deu nem para ler. Durante a caçada, Carl é atingido acidentalmente por um fazendeiro chamado Otis, Arrependido em suas ações, E procurando compensar, Se revela a localização de George, O veterinário local, Talvez, Esse é o jogo do... Oh, por isso, O Carl, O Carl, O Esquipe de outubro, Tá bem legal esse jogo, galera, Eu gostei. Vou jogar só mais um pouquinho, Senão o vídeo fica muito longo. Ou se não, Eu vou terminar o vídeo por aqui. É, galera, Eu vou terminar o vídeo por aqui. Deixa eu só terminar de pegar, Eu vou terminar o vídeo por aqui. 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 Então, galera, O vídeo vai ficar por aqui. Se você quiser deixar o vídeo, Deixe o seu like, Para ajudar a minha divulgação no canal. Certo? Então, é isso. Tchau.